Pessoal, hoje eu vou ensinar vocês a fazer uma pipoca sem óleo, gente, maravilhosa, tá? Aqui eu coloquei já minha panela aqui no fogo, tá? A gente vai aquecer essa panela e vamos estar colocando duas xicrinhas de pipoca, a quantidade que vocês quiserem, na verdade, tá bom? Bom, pessoal, eu já coloquei minha pipoca ali, tá? Eu coloquei duas xicrinhas dessas aqui de café e agora a gente vai começar a mexer a nossa pipoca. Bom, agora a gente vai começar a mexer elas assim, tá? Elas vão começar a dar uma tostadinha, mas não fique preocupado, tá? Que a pipoca precisa ser aquecida pra ela poder estar estourando. Aí você ficou mexendo, na hora que ela começar a estourar, eu tô aqui em fogo médio, na hora que ela começar a estourar, aí a gente vai tampar a nossa panela. Tá bom? Sem aquela borrachinha, tá, gente? Daquela hora de pressão. Pessoal, ela começou a estourar, tá vendo? Agora eu vou tampar aqui e vou começar a mexer ela, tá bom? Gente, coloquei aqui minha pipoquinha aqui nessa vasilha, gente. Tô admirada com a receita, viu, gente? Faz na casa de vocês aí, ó. Minha panela tá aqui, ó. Vou mostrar pra vocês, ó. Não queimou nenhum grãozinho, gente. Ai, maravilhoso. Eu fiz uma receita dessa no micro-ondas e não deu certo. Agora eu vou te falar, essa da panela de pressão aí é nova, hein? Faço na casa de vocês aí, vocês vão amar. Agora a gente coloca um salzinho, gente. Agora vocês podem comer à vontade. Sem peso na consciência. Bom, pessoal, essa foi a receita. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixem o seu like, se inscrevam no meu canal. E não esqueçam de comentar nos comentários o que vocês acharam dessa receita, tá? Um beijo pra vocês. Até a próxima.